Após um mês de interação, chega triste notícia vindo diretamente do hospital Albert Einstein depois que a família do ex-jogador Pelé foi chamada às pressas para o hospital até os netos dele, né gente, os netos, os filhos da Sandra, né, a Sandra, aquela que foi renegada e que nunca teve um abraço do pai foram chamados, né, às pressas para o hospital enfim, vocês sabem realmente a tristeza que essa família tem passado nos últimos meses, né porque depois de um mês de internação do ex-jogador Pelé, considerado por muitos o rei do futebol mas eu acredito que um rei não abandonaria a filha, né, num leito de um hospital morrendo de câncer como fez o Pelé com a filha dele, a Sandra, né gente, e agora ele é na mesma situação vocês sabem que o câncer de Pelé é generalizado, já se espalhou por vários órgãos do seu corpo e que o médico, né, tinha até já abandonado a quimioterapia porque já não funcionava mais para Pelé e o que eles vinham fazendo é realmente diminuir a dor dele com os tratamentos que ele estava recebendo no hospital Albert Einstein e agora com um mês de internação, essa notícia que chega realmente é de partir o coração mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal Ronaldo Vida no Sítio, faça parte dos mais de 19 mil inscritos lá a família crescendo todos os dias, estou fazendo a reforma da minha casinha na roça então se você gosta desse tipo de conteúdo, o link está aí de baixo Ronaldo Vida no Sítio, faça parte da família gente, olha que tristeza, hoje quinta-feira infelizmente acaba de chegar essa notícia porque o que nós gostaríamos realmente é de uma notícia boa de que Pelé se recuperou, que já estava em casa com a família mas não gente, um mês de internação cercado por familiares ídolo Pelé completa um mês de internação em São Paulo hoje quinta-feira o rei Pelé completa um mês de internação no hospital Albert Einstein em São Paulo o ex-jogador precisou ser hospitalizado por complicações em seu quadro de câncer no colom descoberto em setembro de 2021 aos 82 anos o rei foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia do tumor o último boletim médico divulgado em 21 de dezembro apontou uma progressão do câncer ou seja, piorou a gente melhorar com a necessidade de maiores cuidados as disfunções renal e cardíaca internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica por um tumor no colom e tratamento de uma infecção respiratória Edson Arantes do nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca o paciente chega internado em quarto comum sobre os cuidados necessários da equipe médica escreveu o hospital na ocasião desde então não houve mais boletins oficiais o que trouxe muita preocupação e informações desencontradas nas redes sociais aliás, é pelo Instagram que os filhos de Pelé atualizam os fãs do rei do futebol Kellen Ascimef é uma das mais ativas mas Edinho, atual técnico do Londrina também postou uma foto quando chegou ao hospital ele e outros membros da família estiveram com Pelé durante o Natal já na última quarta-feira, Otávio Felinto, neto e Gabriel Arantes do nascimento chegaram nos Estados Unidos para visitar uma avó no quarto do hospital ambos são filhos de Sandra Regina Arantes do nascimento Felinto reconhecida como filha do Pelé apenas na década de 90 na publicação realizada pela família do ídolo do Santos há sempre mensagem de esperança e destacando a força de Pelé não há nenhuma expectativa de alta até o momento gente, como vocês sabem o Hospital Albert Einstein tem centenas de funcionários e alguns deles já deixaram vazar de que o Pelé está nas últimas infelizmente talvez ele nem saia vivo desse hospital claro, um milagre é possível porque nós queremos em Deus mas vamos aguardar a vontade de Deus e nos próximos dias, próximas semanas ou meses nós teremos aí a notícia que sim, Pelé se recuperou ou infelizmente já não está entre nós um grande abraço para vocês se inscrevam no meu novo canal o Ronaldo Vira no Sítio e a gente se vê no próximo até já